Eu me distraí em um segundo, o capítulo sumiu, aí eu achei onde? No corredor dos doces. Eu acho que os funcionários estão achando que tinha meio louco, porque faz uma hora que a gente está nesse mercado. Um quilo, quatrocentos e cinquenta, cento e trinta e sete. Essa é uma meio carinha mexerica. Um pedaço de brilho, trezentos e cinquenta e oito bar. Bem caro, assim, tipo assim, pagar trinta e cinco reais por esse tão pouquinho de queijo. Esse negócio de câmbio, até hoje, eu tenho essa certa dificuldade do meu cérebro entender. Fala corajosos, no vídeo de hoje a gente vai mostrar pra vocês como que é o supermercado aqui em Hua Hin, na Tailândia. Vamos lá fazer uma compra nossa semanal e a gente vai mostrar tudo aqui pra vocês e vamos nessa motocinha aqui, nessa belezinha. Essa moto é um benefício do pet sitting que estamos fazendo aqui. Se você não viu o nosso vídeo anterior, que foi a nossa chegada, a gente vai deixar no card aqui pra você poder assistir como é que foi. E pra não perder o costume, a gente podia pegar o carro, mas é que pro ir pra ir de carro tem que dar um retorno muito maior do que de moto. Então a gente vai de moto que é mais rápido. E, logicamente, a gente tá acostumado a levar umas mochilinhas pra fazer compra. Então vamos fazer um bem bolado aqui de motoca e mochila. Bora! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Voltamos pra pegar o capacete. Agora nós estamos devidamente equipados. Tchau, tchau! 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 Ó, desviou o foco aqui, desviou o foco Desviou o foco, a gente acabou Assim, eu me distraí um segundo O capítulo sumiu, aí eu achei a mão de ir no corredor Dos doces Ela precisa de um tempo pra decidir sobre o queijo e o vinho É, mas ó, eu tava passando Falei, vou só ver o preço Primeiro que essas barras de chocolate não é fácil achar em mercado aqui da Tailândia Então, eu achei esse aqui Ele é bem gostoso, a gente quase nunca comprou Eu comi na casa de algum roxo Muito gostoso Tinha muito na Inglaterra É, essa marca é inglesa Tinha no Sainsbury, lembra que tinha no Sainsbury? Como que é o nome daquele? Fica a fábrica de chocolate, parece isso E tá R$69,00, então tá mais barato O preço normal é R$69,00 É, até que não usa tanto É Mas tá mais barato que a média dos que a gente tá vendo aqui na Tailândia Mas a surpresa é A surpresa é que o Tom Lerone de R$95,00 que a gente pagava em Bangkok Tá R$78,00 E aí vamos levar quanto? De R$95,00 pra R$78,00 Tá, vamos levar... Deixa eu ver quantos tem ali estoque Eu vou até deixar o Mateuzinho aqui Eu vou até deixar o Mateuzinho aqui Eu chamo de Mateuzinho porque quando eu conheci o Mateuzinho lá em 2017 Eu me apaixonei E aí eu chamo de Mateuzinho Aqui os vinhos estão mais caros, vida É, aqui, essa seção aqui tá R$78,00 Mais caro do que o nosso budget Por exemplo, Cabernet Sauvignon Por exemplo, Cabernet Sauvignon, 4,69 Chileno Chileno É, vai dar uns R$70,00 aqui mais ou menos R$78,00 Ah, Casileiro do Diablo Hã? Casileiro do Diablo Pelo visto aqui tem bastante vinho chileno Tem alguns vinhos francês também Nossa, quanto vinho chileno? R$3,99 É um Cabernet Sauvignon, 2001 Eu tô procurando um Você quer um específico? É Um francês aqui, ó R$3,99, né? Peraí, a gente tem que pensar no horário pra comprar Peraí, ó Aqui tem um horário pra comprar bebida alcoólica Vamos levar esse salame aqui Pegar uma batatinha também Um Pringles O vinho a gente decidiu não comprar aqui A gente decidiu pesquisar Mas na verdade a gente vai dar uma olhada no macro Que a gente tá indo no macro pra fazer a nossa compra Já vamos aproveitar e ver o preço do vinho lá E voltamos à sessão do queijo A ideia agora é pegar um terceiro queijo Esse aqui Então, bora Geleia Chegamos Olha, vários sabores Ó, strawberry, blueberry E ali raspberry Esse aí, ó Vamos pegar esse? Vamos Vocês estão me sentindo tão chique Olha que coisinha mais linda Três gelenhas pequenininhas Cada uma de um sabor Vai ser isso mesmo Bom, a gente super se empolgou A gente tava super animado Eu adorei o mercado Primeiro que faço cartão Que é uma coisa que eu não quero sacar Não é pelo dinheiro Mas é pelo 220 bar Que eu tenho que pagar por cada saque De taxa Eu não gosto disso Segundo que a gente achou os queijinhos que a gente queria Eu imaginava que cada queijo e a canta Que foram de presente estar Mas a gente conseguiu achar por uns preços menos de 200 Só o cheddar, que é o grandão, né? A gente comprou a mais E a gente conseguiu achar até chocolate E a gente se empolgou também Como os queijos estavam nos preços melhores A gente se empolgou e pegou o presunto E também pegamos essa geleia em especial Eu achei ela muito bonitinha Pra gente arrumar da sua mesa Vai faltar só o vinho Porque eu acho que é legal a gente dar uma olhada em outros lugares E provavelmente a gente vai achar no macro O problema é que no macro a gente vai ter que pagar no dinheiro E é só a gente só precisa ver o horário Porque senão a gente não consegue comprar Porque aqui tem horário, né? A gente tá aqui na seção de pasta de dente Pra variar Mas não vamos levar nada daqui hoje Foi só pra gravar essa parte do vídeo Eu, na verdade, vim pra olhar o preço do sensodínico Que é o que a nossa dentista indicou pra gente olhar Espero que esse vídeo não fique muito louco Vamos passar no caixa Pra começo, pegamos uma cestinha Porque uma das coisas que a gente tava ficando ansioso É que não tinha cestinha Tava tudo na mão Os dois loucos desesperados, como sempre E? A gente tava dando uma olhada nos pães aqui Que é do lado do caixa E aí a gente tava pensando numa coisa aqui Tá, por que a gente vai comprar parte das coisas aqui E parte no macro Sendo que o macro não aceita cartão E a gente ainda teria que passar num caixa Pra sacar Pra ir gastar no macro E os preços não tão tão diferentes As frutas tão um pouquinho mais caras Mas quase todas as outras coisas Que a gente deu uma olhada Tão num preço parecido com o do macro E agora a gente tá refletindo Pô, por que a gente já não faz a nossa compra aqui E já aproveita pra passar no cartão Porque é melhor pra gente Pode ser que essa cestinha vire um carrinho Que a gente vai ter que ter mais espaço Se a gente realmente for comprar aqui Vamos comprar aqui? Eu acho que vale É Eu acho que os funcionários estão achando a gente meio louco Porque faz uma hora que a gente tá nesse mercado Isso não é novidade E a gente pegou pouquinha coisa Tá fazendo os vídeos Então isso não é novidade Eu acho que isso não é novidade pra Capitri e Bentinho A gente sempre fica horas no mercado E a gente não liga se a pessoa tá achando ruim ou não Achamos um azeite um pouco mais barato A gente nunca provou Mas ele tá R$2,99,500ml Aqui os azeites estão bem mais caros Do que alguns países que a gente passou E a gente vai refutar Levar isso aqui Que ele chama azeite Outra coisa que a gente pegou Foi esse macarrão Que ele tá R$2,500ml Por R$119,00 Que é o preço parecido que a gente pagou no mato Então Mais uma coisa que a gente conseguiu comprar aqui Por um preço parecido E no cartão Pra não pagar R$2,34 Farinha que tá um preço bom Farinha, fermento de pão Azeitona, chocolate, ovo, macarrão Molho Pão, iogurte, água Suto, fruta e salado Azeitona R$120,00 Molho Molho com você, vida Molho de tomate R$81,00 Açúcar Açúcar R$28,00 Um quilo A caninha Aqui tem cana, né? Quanta só E a farinha? A farinha tá aqui Farinha Essa é bem boa A gente já usou lá Tem uma Fermento desse aqui Nossa, você tem que lembrar dele É fermento? Da onde era isso? Aqui do Libra Na Albania E na Macedônia A gente comprava desse aqui Acho que era desse Ou desse aqui Pra fazer pão Lembra que eu fazia pão todo dia? Comprava esse fermentão aqui Awww Que saudade dessa época Bom, fermento R$40,00 A nossa lista Já foi farinha Já foi Chocolate Fermento de pão Azeitona Macarrão Molho Os queijos Agora falta o resto R$309,00 Dividiu por R$6,34 Tá R$48,00 Essa super Nutella Viu que eu quero Comer com pãozinho Faz a conta aí Faz a conta Faz R$78,00 Vezes 7 Isso é o que dá R$700,00 Gramas de Toblerone R$700,00 R$680,00 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 Praticamente Isso aqui é em valor Por Toblerone E a Nutella E aí Qual você escolheria Toblerone e Nutella Comenta aqui embaixo Qual que você escolheria Mel R$83,00 Então agora falta Cebola, ovo, pão Milho É uma boa Um pequeno Milho Dá um tchanzinho Milho Promoção R$30,00 R$30,00 Bulgária Da Bulgária Vamos provar Quem já foi pra Bulgária Sabe que o iogurte lá é É bom Dizem que é dos melhores Aí fica a briga Entre a Bulgária e a Grécia Qual que é o melhor iogurte Eu gosto dos dois R$85,00 E agora? Vou comprar um venenão aqui Porque tem que acabar Aquelas baratas Nossa, tem muita Mas vai levar esse gigante aqui? Vamos A gente vai usar Pode ter certeza E se sobrar A gente deixa pra eles E fala assim Fica a dica Tem umas baratas Aqui embaixo da sua pia Acho que vou pegar esse aqui Que tem uma barata Como que eu escolho o veneno? Eu vejo pra que eu quero o veneno Aqui, ó A barata tá muito pequena Apesar dela tá morta Aqui a barata tá grande Então pega as baratona Então vai ser essa Veneno, barata, 89 Acabei de ver a Singa É o nome da Bibi Singa Verdade É que eu chamo de Bibi A gente chama de Bibi Mas o nome dela é Singa E a gente acabou de descobrir Que tem uma cerveja tailandesa Que chama Singa Curioso A gente tá vendo até que horas Que não pode comprar bebida alcoólica Então tá vendo lá Top Acabei de tirar dúvida com a moça ali Ela falou assim Que pode comprar bebida Que é a regra deles aqui Que pode comprar entre As 11 da manhã E as 2 da tarde E a partir das 2 Até as 5 não pode Foi isso que eu entendi Agora são meio de vinho Opa Jumbo com vinho Nossa favorita Cerveja IPA Tá muito ousado IPA 79 A gente gosta muito de cerveja IPA E aí essa daqui a gente aprovou É ok Tá bem mais cara 131 E essa daqui Da Corujinha Era que a gente tomava em Bangkok A gente pagava 89 Aqui tá 121 Então Só pra comparar o preço Os vinhos estão Tem alguns Por 400 Tem outros aqui Por 500 600 Algumas seções aqui também Por 900 E ali no outro corredor Tem vinhos até 2, 3, 5 O nosso budget É até 500 bar Pela garrafa de vinho A gente gostou desse aqui Deu uau É um vinho australiano A gente nunca experimentou Vinho australiano Então a gente tá curioso Como tem bastante vinho chileno aqui E a gente também tem a chance De levar um vinho chileno Vamos ver Esse vinho aqui Eu era viciada em vinho No passado Eu tomava tipo Uma garrafa de vinho Assim por dia É porque eu mostro Nada porque eu achei Um que eu gosto muito Eu gosto de vinho chileno Tá acima do nosso budget Tá acima Tá 6,99 Mas como é uma comemoração especial 4 anos de Capitura e Bentinho Ou melhor 4 anos de nós De parceria De amor E vamos nesse? Vale Será que vale? O que vocês acham? De vez em quando A gente precisa, né? E a gente é sempre muito Regrado Muito financeiramente controlado Então fazer Uma Tomar uma decisão dessa aqui Pra gente Vai ser muito legal Vamos aproveitar Vai, uma foto de onde capa Essa vai ser a foto de capa 10, 12, 14 Pensa no sorvete de banana Que eu faço Oh Aí é injusto, hein? 14 bananas por 219 Vamos fazer a conta? Dá 15 bar por banana Pensa, se você comprar banana Você vai trocar bar por banana Essa aqui eu acho que ficou legal 55, tá num tamanho bom Mas vai dar pouco sorvete E vem 4 unidades Eu acho que eu compraria duas dessas Achamos cogumelo champignon Que é o que normalmente a gente come Tem vários tipos aqui na Tailândia Esse aqui, 79 Cebola Batata Tomate Aqui eles não vendem solto Eles vendem já Direto na embalagem No plástico Ou No saquinho Então, por exemplo Ó Cebola Duas cebolas No saquinho 34,25 Nossa, lá no outro mercado A gente tava pagando 39 bar O quilo Aqui tá 34,2 Então tá Bem caro Ó 10 ovos 60 bar Então é o seguinte Não vamos levar legumes e frutas daqui Porque realmente os preços não estão tão legais assim A gente acabou pegando só a banana E o cogumelo Frutas e legumes Pode ser que seja mais barato É verdade Vamos deixar o cogumelo? É, vamos levar então só Tem umas coisas que estão compensando Eu acho que até compensaria Mas lá vai ser um pouco melhor Eu acredito É, também acredito Então frutas e legumes Vamos deixar pro macro E o pão Querendo ou não A gente vai ter que passar no macro De qualquer forma, né? Mas antes de chegar no macro A gente vai ter que passar Na baguette No Le baguette Que a gente vai comprar pão E pode ser que a gente tenha que passar também No caixa eletrônico Pra sacar dinheiro Então Continue com a gente aí Que tem a segunda O segundo mercado ainda O Otiscapto tá já Arrumando ali Nas mochilas O final deu 3.711 Carta Ah, o do For discount? Ok She will download the app Estamos já Baixando o aplicativo aqui A moça recomendou Pra a gente poder ganhar Um Desconto Deu certo? Então Tivemos aqui um desconto Por ter feito o cartão na hora Ok Então vamos Pagar com o nosso cartão da Wise Só aproximou Agora é hora da senha Agora é hora da senha Koko 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 Credo Quanto dinheiro Aproveitamos que aqui Passa cartão E Acabamos fazendo nossa compra aqui A diferença de preço Realmente não era muito grande De qualquer forma Nós pagamos com o nosso cartão da Wise Nosso cartão multi-moedas Se você tem interesse Em fazer um cartão multi-moedas Pra você A gente super recomenda A Wise Na descrição desse vídeo Nós vamos deixar um link Pra você abrir a sua conta De forma 100% gratuita Partiu? Nossa Eu fico tão nervosa Em filmar e fazer compra Filmar e fazer as coisas Ao mesmo tempo que Esse negócio de câmbio Até hoje Eu tenho essa certa dificuldade Do meu cérebro Entender Porque tipo Eu olhei 3 mil bar Falei Meu dinheiro foi todo embora Eu fico sempre um pouco Meio acelerada Assim Eu nervosa Por conta disso Porque na minha cabeça Até eu fazer a conta Do câmbio Do valor E tal Já sofreu o suficiente É E aí eu fiquei super nervosa Por conta disso Aí pensando que Nossa Tem que colocar na compra Aí não Agora vamos baixar o aplicativo Ai meu Deus Vamos ter desconto E no fim Eu descobri que foram 100 bases de desconto Que a gente conseguiu Por causa do aplicativo Acho que Deu certo Sim A gente vai pagar 220 Só na taxa Pra fazer o saque Mas de qualquer forma A gente vai ter que fazer o saque Da mesma forma É A gente vai ter que fazer o saque Agora aqui ó Uma mochila vai aqui A outra vai comigo nas costas Ventinho já deu um olé aqui Já meti um gato aqui A gente tava aqui Ele virou ali na viradinha E aí já voltamos Então esquece o mapa Sorry Google Maps Tem que estar a caminho É assim que a gente chega E aqui eles não podem latir Olha o chororô Olha o chororô Lá dentro daquela casa Não, 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 não Não late Não late Não late Estamos aqui Ei Ei Tá tudo bem Tá tudo bem Seguinte A gente mudou de ideia A gente decidiu vir e deixar Essas compras aqui Grande parte da nossa compra Tá aqui Viemos aqui rapidão deixar E voltar lá Pra poder pegar A parte dos legumes E também passar na padaria Como é bem perto E rápido também Leva cerca de cinco minutos De moto pra chegar lá A ideia é que a gente Faça esse bate e volta E consiga finalizar nossa compra Tá tudo bem Eu sei que a gente passou O dia todo fora E quente Olha aí Aquele momento Que você deixa a casa Por uma hora E as crianças Já começam lá Ela tá com medo de mim Com a mochila Uma coisa que isso Os vendedores têm medo É geralmente Quando a gente tá de mochila Estão usando o frecinho Esse aqui foi o que a gente Levou do outro dia Na outra vez Que a gente veio aqui Sim E olha Nosso pãozinho Pãozinho escolhido E bora pagar Então aqui É um lugar Que só aceita dinheiro Não aceita cartão A gente tá comprando aqui Não no mercado Que a gente acabou de ir Porque o do outro mercado Já tava em pão Tinha sido feito Há dois dias Aqui o pão Aparentemente é mais fresco Tá no mesmo preço Então acho que vale Os 100 bar Olha a nota de 100 bar A moça cortando ali No bag No bag Tá com parada Da moedinha Já dando a moedinha Aquela louca da moeda Uma coisa certa Quando você vem na Tailândia Os tailandeses gostam De colocar as coisas em plástico Tudo eles colocam Esses elastiquinhos aqui Vem prender pão Prender comida Tudo que vem preso Vem com esses elastiquinhos Então É isso que você vai ver Na Tailândia Então agora A gente vai no macro A gente vai no mercado A gente vai no mercado Os ATMs Os caixas eletrônicos Temos várias opções A gente vai testando Vai fazer na vida real Pra vocês Porque Eu vou confirmar Se tem taxa Porque tem Mas tem duas taxas Só a senha Tá, eles estão avisando aqui Que eles vão cobrar A taxa de 220 bar Só que o que eu vou fazer Eu vou cancelar mesmo Que eu tenho que fazer de novo Porque eu vi no blog Que tem bancos Que eles avisam E cobram duas vezes Então eu vou cancelar Tá Realmente É só o valor da taxa Eu sou uma pessoa Que eu prefiro Fazer duas vezes Do que pagar duas taxas Então fica a dica Em inglês O valor que você vai sacar Ok Então cobra 220 bar Ou seja Se você não Quiser pagar 220 bar Não tem como sacar Ele volta a transação Aqui ó Mil Mil Voltou o cartão Veio o papelzinho E aí olha Só pra ter certeza Vou ligar a minha internet Peraí Ó Ele avisa Olha Tanto a compra que a gente fez No mercado aqui Quanto na transação Que a gente pagou Então lembrando que O cartão Wise Ele ajuda nisso Essa taxa de 220 bar Não é da Wise A gente tem direito A sacar todo mês Até dois saques por mês Ou no valor de 1.400 reais A gente consegue sacar Sem nenhuma taxa No cartão Wise A taxa que está sendo cobrada É por conta dos caixas Eletrônicos Que em toda Tailândia Eles cobram valores E taxas de estrangeiros Então essa é uma regra Da Tailândia Essa é uma regra Da Tailândia Não é da Wise Tá gente É importante a gente saber disso Vamos lá fazer conta Ó Diferente do outro mercado lá Aqui você já consegue Encontrar alguns alimentos Mais soltos Assim ó Sem ser já em sacola Fechada Os preços aqui Estão um pouco melhores De legumes e frutas Vamos ver o que a gente Vai levar aqui É Era essa aqui ó R$129 Porque eu estou falando Porque o modelo da maçã Ela é mais coloridinha Ela é aquela bem docinha Ah Ela fala bem doce Acho que vale hein Então Vamos pegar essa A cor de maçã Deve ter umas 10 Deve ter umas 10 Deve ter umas 10 12 aí R$129 A maçã Ó Tomate Tomate Vem 2, 4, 6, 7 63 Ah tá ok né É 63 o quilo tá Então a gente vai ver Quanto vai ser ainda Essa daqui é uma fruta Que a gente provou Porque os roxos Ofereceram pra gente É dessa aqui ó Essa é a fruta E ela já é descascada aqui Já vem descascada sim Ela tá no R$39 Você acha que dá uma bebida? Eu acho que vale Eu acho que vale A vez que a gente experimentou Ela tava Ela é bem amarga Ela tava até que doce Mas o finalzinho Meio amargo assim Deixava um amarguinho na boca Mas o gosto dela Bem doce assim Ela parece uma mexerica Descascada assim Mesmo formato Mas é uma fruta bem local Aqui é uma fruta bem tradicional Aqui na Tailândia Olha o nome dela Kho 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 Mello Vamos levar um desse? Vamos Escolhe um aí Vamos levar esse Vamos querer provar A comida local A face hidropônica A face Nossa, tá grande essa, né? R$89 Nossa, compensa Compensa porque a pequenininha na outra loja Tava R$40 cada E uma coisa que eu acho interessante trazer É que eu tô achando bem difícil escolher verdura pra cá Porque é sempre nesses plásticos E pra mim quando tá nesses plásticos Ela acaba enferrujando mais E quando fica alaranjado, sabe? Porque fica abafado com água e tudo Então esse aqui tá bem bonito Prefiro assim porque afinal a gente compra E aí na hora de lavar Pai do monte E aí O que adiantou, né? Bem mais barato Bonitinho R$55 R$55 Preço ótimo, hein? Vamos levar dois? Tá Geralmente quem escolhe é você, vida Não, é esse aí É esse aí Ó, legal essa, hein? 6 por... R$29 Preço muito bom Compensa, né? Tá meio coisado aqui, ó A primeira camada sempre vai embora, né? Nossa, são de alho aqui Tá bem servido, ó Mas a gente não vai levar alho hoje não Porque a gente tem bastante Isso aqui, acho que é 200 gramas 200, 200 gramas 3 quilos de canela De canela Ai, que delícia Já queria levar Quando é canela e cúrcuma Quanto mais, melhor É lógico, é uma delícia Também agora eu tô na pátrica smoked A pica defumada Tá tão nojenta que nem fala defumado mais Só fala smoked Essas mexericas aqui tão bonitas Vamos levar algumas Esse vídeo aqui tá sendo só uma fachada Eu filmando e acabo tô pegando Porque normalmente na vida real acontece o contrário É, ele pega Normalmente sou eu que escolho essas coisas Mas hoje eu tô de filmemaker Ele é o meu filmemaker Sou o famoso Ah, mas eu sei escolher umas bonitinhas Não sei, Vitor Pode escolher, pode escolher Aqui é democrático Aqui um ajuda o outro Seus dois vão comer Olha o produto australiano Tá bom, né? 2, 4, 6, 7 Mais uma Ele gosta de números redondos Eu gosto de números pares Eu tenho um toque Sempre assim Sempre tem que tá com um número redondinho Pro ventinho Ah, vai dar 47 Ah, vamos arredondar pra 50 Ou 48 E eu sou assim Deu 42 Eu falava, deu 50 Desproporcional Exatamente Tem que pesar, ó Aqui tem uma questão Aqui na Tailândia Que você tem que pesar os produtos George Fruit A não ser uns que vêm Já com preço fechado, não Mas Esse aqui eu acho que vai pesar Esse vai ter que pesar Esse aqui vai ter que pesar Até pensou em levar um abacate Mas tá tão duro 39 a unidade Será que você amadurece rápido? Não sei Eu queria fazer uma salhadinha Leva um e deixa ele lá Vê o que ele pode proporcionar Quanto que tava lá no outro? Você lembra? Acho que era 89 É, tá mais caro Escolhe um aí E a gente tenta Esperar ele pra amadurecer Bora Outra fruta local Que a gente vai levar hoje É a pitaia É uma das frutas Que mais tem aqui A gente vai levar Uma dessa Então ela tá 69 o quilo Aqui chama de, ó Dragon Fruit A fruta do dragão Eu acho que essa pitaia Vai ser aquela escura Vamos provar ela, né? Como será que escolhe? Não sei Eu não entendo nada de pitaia Vou pegar essa aqui Parece que tá molinha Tá bom Não sei se é isso Mas vamos pegar uma só? Pode ser duas Vamos pra cada O que a gente vê muito aqui Estrangeiros Principalmente homens Com mulheres Da região Da Tailândia E geralmente são homens mais velhos E é muito diferente Aí ele pega e responde É verdade mesmo O que que eu tenho a ver com isso, né? Nada Um pouquinho mais vermelhinha Melhor Eu acho que a escolha da pitaia Vai ser mais demorada Que a compra do outro mercado Viu, gente? Você também não sabe como escolher E eu vi ela fresquinha Então ela vai ganhar Então nossa compra tá check Agora vamos passar só pra pesar Esses itens e caixa Vamos embora logo Porque eu tô cansado De ganhar seu dinheiro hoje Então um dos nossos itens Esses três aqui Não precisaram pesar E o restante Passou aqui pela pesagem O tomate Deu 31,50 Meio quilo A uva Deu 111,75 Um quilo e quatrocentos Esse aqui é o mesmo preço, né? A pitaia Deu 91 91 Duas pitaias Duas pitaias Que deu mais de um quilo Por unidade Ela não colocou? Não, não precisa A unidade não precisa E a mexerica Um quilo, quatrocentos e cinquenta Cento e trinta e sete Essa é o meio carinha mexerica É Mas vai ter bastante A gente vai comer bastante fruta Apesar de a gente ter comprado Um monte de chocolate No mercado A gente tinha feito o propósito De aqui um amigo Comer mais fruta Do que chocolate Porque em Bangkok A gente tacou ele e chocolate Todo dia Então vamos ter que comer os dois Agora É isso que você tá dizendo? Obrigada Achamos um abacate Tá 75 pacotes com quatro Ele é diferente desse avocado Então a gente vai pegar Esse de sete Avocado e abacate É a mesma coisa? A palavra é a mesma Mas eu vejo que as pessoas Colocam avocado Como esse daqui Se você sabe a diferença De avocado e abacate Deixa aqui nos comentários Eu sei só pelo visual Porque ela tem essa casca Essa casca mais enrugada É, é menorzinho Esse daqui Ele é um pouquinho maior E é liso A gente vai mostrar lá E é isso pessoal Essa foi a nossa compra Aqui da semana A gente acredita que vai durar aí De sete a dez dias Essa compra E esse aqui foi o total Da nossa compra Contando os dois mercados E tirando também O que a gente acabou gastando aí Pro nosso date Pra nossa comemoração De quatro anos Então a compra Nossa só de mercado E a gente quer saber A sua opinião A gente quer compartilhar Com vocês Saber a opinião de vocês O que vocês acharam Dessa compra Aqui na Tailândia Caro ou barato? Deixa aqui Nos comentários Eu não sei se isso acontece Com alguém Mas eu me sinto Extremamente sugada Quando eu faço compra É uma coisa bastante cansativa Chega o final das compras Assim Eu já quero descansar E fazer outra coisa Sem você pensar em dinheiro Em comprar 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 Consumir Um monte de luz no mercado Essas coisas assim Então agora Só de pensar Que a gente vai chegar em casa Comer Comér O que está acontecendo? Você também, amor? Oi, amor. Você quer fazer xixi, é? Chegamos, tá tudo bem, tá? Tudo bem. Né, Dandã? Vamos. Gente, que fome, que sede. Né, Seven? É super possível você se organizar em relação a isso. A gente, desde o começo, a gente se preza por essa organização, porque sem esse planejamento, sem a gente saber quanto que a gente tem de custo, quanto que a gente tem de entrada de dinheiro, a gente não consegue ter uma noção de quanto tempo a gente vai continuar vivendo como nômade. Então, o financeiro da vida nômade é muito, muito importante. Essa organização, esses detalhes que você compra um negocinho ali, coloca isso na ponta do lápis, sabe? Porque isso é importante pro processo da vida nômade, independente se você acredita que precisa ganhar 2 mil dólares pra viver como nômade, que é uma mentira, a gente vive falando aqui, que não é necessário ter 2 mil dólares pra você viver como nômade. Com muito menos dá pra você viver. Com muito menos dá pra você viver e viver muito bem. Então, eu só queria trazer esse adeno, já que tá num assunto de compras, pra incentivar quem tem vontade, quem já vive como nômade, quer se organizar, é possível. Inclusive, a gente tá criando alguma coisa com o pessoal da nossa comunidade pra gente compartilhar um pouco da gente também, como que a gente faz, quais são os processos, nossos mentorados também, muitos questionam sobre isso. Enfim, é só um ponto de reflexão sobre a vida financeira da vida nômade, que não é um bicho de sete cabeças. E dá pra gente se organizar bastante, não precisa ser tão metódico com o Bentinho. Vai dar certo. A gente tem que virar aqui pra direita e não tem semáforo. Me duvida! Até me perdi aqui na filmagem. Que delícia, nosso aniversário. Deu certo, amor.